Olá, estamos de volta com o D da Questão, podcast Passeio pela Memória de Sérgio Reza. Sérgio, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu não posso reclamar da minha saúde, de toda a minha vida, o conjunto dela. Graças a Deus está tudo bem. O que não está bem são as coisas que a gente olha para fora. Essas estão meio complicadas. A gente olha o trânsito de Sorocaba, a gente olha a falta de policiamento de trânsito. Se pergunta para a polícia militar, ela diz assim, que ela não policia trânsito. Para ela policiar o trânsito, ela teria que fazer um convênio, a prefeitura fazer um convênio. Está a responsabilidade da URBIS, que eu já mencionei aqui, que não olha nada. Sérgio, você acha que o problema do trânsito é da falta de policiamento, da ausência da polícia, ou é a má formação do condutor? Eu acho que você soma algumas deficiências. A má, vamos dizer, você falou a má formação do condutor. Eu fui formado na mesma escola que o pessoal ia formado. Então, o que existe é que, às vezes, as pessoas, no volante de um veículo, se acham melhores que os outros. Então, querem, porque estão em um veículo, querem ser mais rápido, querem isso, querem, acham que têm preferência para isso, para aquilo. E isso chama-se falta de educação de trânsito. Eu já mencionei aqui uma história minha, na Alemanha, numa cidade pequena, lá, ali perto de Stuttgart. Eu fui atravessar a rua e vi o sinal. Estava vermelho, para pedestre. Mas a rua estava vazia. Lá quase não tem carro na rua. Está vazia a rua. Aí eu vi um casal de alemães, que eu parei, porque eles estavam parados ali. Eu olhei e falei, nossa, como alemão é tonto, não é? A rua está livre? Por que ele não atravessa? Para mim, que sou brasileiro, eu já ia passar no sinal vermelho de pedestre. Para ele, que é alemão e é educado, tem respeito pelas leis, respeito pelas regras, ele não atravessa. Então, aí você começa a entender o porquê de certas coisas. Você vê as pessoas, por exemplo, aqui em Sorocaba, pedestres atravessam em qualquer lugar da rua, não é só na faixa. Aí uma outra pergunta que a gente faz, por que existem em algumas ruas faixas pintadas, que são vermelho, com as faixas brancas? Só pintada. Em outras ruas, você vê uma lombada. Mas para que lombada? Fazem lombada na subida. Quer dizer, o carro tem que diminuir a marcha, engatar, parar, para depois reacelerar para poder. São coisas que não têm explicação técnica. Você dá a cabeça de alguém aí da URB, sei lá, de quem cuida do trânsito de Sorocaba. Você acha que é essa... Porque as pessoas não veem como problema, né? O cidadão comum, ao contrário, ele é o que é o legislador do trânsito. Porque você está falando de onde vem essa lombada. Essa lombada vem de algum morador, que pede para o vereador, aí o prefeito não fica mal com o vereador, faz e lota a cidade. Hoje é uma cidade de comparação. Eu acho que o prefeito não tem conhecimento desse assunto. Não é que ele não conhece. Ele vê, ele sabe, mas não chega ao prefeito que tem que fazer uma lombada aqui. Isso é coisa da URB, dos secretários, vamos dizer, de urbanismo, essa coisa toda. Às vezes, não chega ao nível de prefeito. Às vezes, acho que nem chega ao nível do secretário. Sérgio, a gente estava falando de trânsito. A gente está aí há uma década, pelo menos, falando do chamado BRT. Ele está na Itavuvu, está na Ipanema, onde hoje corre lá, o corredor exclusivo para os dois. E aí você diminuiu uma faixa para o tráfego de veículos. Para quem está dentro do ônibus, a viagem ficou mais curta, mas para quem está dentro do carro, ela ficou quase que o dobro. Como que você entende essa... Eu gostaria que um técnico de trânsito me orientasse, me esclarecesse por que precisa você fechar os ônibus. Tudo bem. Na Avenida Itavuvu, até que dá para entender, porque era uma pista larga, longa, e ela tem um trajeto, vamos dizer, importante para... É linear. É uma via muito importante. É uma análise que tem que se fazer, que os técnicos, os 11 acham que o ônibus tem que andar separado. É, rapidez. Aí você vai na Avenida General Carneiro, os ônibus andam do lado direito. Ela é uma via também de trânsito bastante intenso. Você tem hora, tem momentos que na General Carneiro ela fica meio interrompida por força do volume de trânsito, assim como a Cômitre. Então... Os horários de rosto. São coisas que precisariam ser, vamos dizer, debatidas e analisadas, mas elas são feitas e feita e acabou. Isso que eu ia falar. Você acha que esse tipo de situação envolvida na cidade falta um debate? Você acha que a população deveria ser chamada, deveria ser explicada, participar disso? Olha, para você chamar a população, é complicado, 100 mil, 200 mil pessoas, não dá, né? O que eu vejo, o que eu acho é que o prefeito poderia criar um conselho não remunerado de pessoas que têm uma vida, vamos dizer, ativa dentro da comunidade. Daríamos 15, 20 pessoas à escolha, lógico, do prefeito, mas as pessoas terem que ter alguma característica de conhecimento, de representatividade e que fosse feito um debate, não só sobre o trânsito, sobre N coisas que a cidade de Sorocaba tem, problemas que você tem na cidade de Sorocaba. Se a gente for aqui ficar olhando, por exemplo, numa via de trânsito rápido, autoriza-se a abertura de um bar que vai atrair um enorme número de pedestres que vão ficar por ali, pedestres não, motoristas que estacionam o seu carro, depois vão lá no bar e tal, isso e aquilo, acabam gerando transtornos para o trânsito, transtornos para a vizinhança, tudo isso. São coisas que eu acho que deveria, ah, mas tem a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é para um debate maior. A Câmara de Vereadores se baseia em discussões sobre leis, discussões de interesse da cidade, obviamente, mas tem um nível, vamos dizer assim, um pouquinho maior do que um debate de, às vezes, coisa de bairro, essas coisas assim. Você tem uma experiência na sua vida que é fazer parte do que ficou conhecido como Conselhão do Governo, não é? Isso foi no período do Lula, você representava o setor de automóveis, como é que era a dinâmica desse Conselhão? Não, o Conselhão, ele era, lógico, eu não ia debater trânsito, nada, o Conselhão era o chamado, existe até hoje o Lula votou, ele manteve o Conselho da República. O que é que ele fez? Ele convidava pessoas que tinham, vamos dizer, participação empresarial, participação na área da medicina, participação na área da engenharia, pessoas que tinham, vamos dizer assim, uma atividade importante e eram convidados a se reunir com o ministro e tal e essa reunião debatiam-se situações de nível nacional. São Conselhos, eu acho que a Câmara de Vereadores é um Conselho, mas ela é um Conselho político, é um Conselho que tem uma atividade um pouco diferente do que cidadãos da cidade que não são eleitos, são escolhidos para debater, o vereador tem uma situação mais técnica, mais política. É isso que eu ia falar, o vereador ou o deputado ou o senador ou o governador e o presidente, ele está no cargo e no primeiro dele já está pensando na próxima eleição, essa é a realidade no Brasil, não é? Então, o que você está falando é o Conselho. Eu não olharia por esse lado, eu não olharia por esse lado, mas as, vamos dizer assim, as participações dos vereadores na vida da cidade são diferentes de pessoas que não são eleitas, enfim, não tem essa representatividade que é adquirida com a votação, com a eleição, elas estão dentro de um processo que faz parte da nossa Constituição, faz parte, enfim, ela é um pouquinho, vamos dizer, mais complicada do que você chamar um cidadão que não... Isso. E esse cidadão o prefeito vai lá, vai junto com outros, não é? Produz, produz, não produz, troca, pronto. tem o vereador, ele tem responsabilidades partidárias, responsabilidades com seus eleitores, tudo, é uma outra situação. Tá certo. Sérgio, você se lembra nas décadas passadas aqui em Sorocaba dos prefeitos, alguém criar algum tipo de conselho desse nível que você está falando? Paulo Mendes montou um grupo quando nasceu ali a Guarda Municipal, estava... Eu... Não era um conselho. Era informal. Era informal, o prefeito chamava... Agora, honestamente, você falou da Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi numa reunião na minha casa que estava lá o prefeito, estava lá um pessoal da Polícia Militar, tudo, e tinha promotor público, juiz, debateu o seu tema e, no fim, o prefeito acabou criando a Guarda Municipal, que, aliás, presta relevantes serviços aqui na nossa cidade. Então, eu acho que isso... Isso foi um exemplo. É um exemplo, mas não é para ser uma pessoa, duas, assim, é para ser um conselho, vamos dizer assim, com regras, um conselho onde o prefeito convida e, ao mesmo tempo, ele pode desconvidar se ele quiser. Entende? E a, vamos dizer assim, a escolha do prefeito se baseia em critérios que ele, prefeito, professores, engenheiros, empresários, pessoas que têm, vamos dizer, uma vivência fora da parte política. Você tem uma experiência de vida e tem uma experiência no mundo corporativo muito peculiar, muito rara no Brasil, poucas pessoas têm essa experiência. na administração passada, o prefeito Crespo tentou fazer algo parecido, criar um conselho e se viu fuzilado porque ele não fez parte de uma questão de vaidade, uma coisa, convidou outro, me convido, acabou sendo um problema. Esse aspecto é terrível. para você evitar isso, teria que ter um conselho de 200 pessoas. Mas é capaz de não dar ainda. Mas complica. Mais ainda. Capaz de ter alguém com o senhor. É, mas é... Olha, por exemplo, por exemplo, qual seria o mérito para pertencer a esse conselho municipal, vamos chamar assim, a escolha do prefeito? Podemos dizer o presidente do Siesp. Tem uma representatividade. Tem representatividade. O presidente da Associação Comercial de Sorocaba. O presidente da Associação dos Professores. Entende? Eu estou citando alguns. E tem outras, existem outras entidades, entidades que, vamos dizer, poderiam servir de indicativo para a escolha de uma pessoa. Mas isso é uma coisa que, vamos dizer, quem tem que ver é o prefeito. Quem tem que ver são as pessoas que estão também em torno do prefeito. Porque o prefeito, se você olhar o secretariado, o secretariado não deixaria de ser um conselho também. Cada um na sua... Mas será que sempre o secretário faz tudo aquilo que estão esperando que ele faça? Entende? O conselho é um... Eu não diria que seria fiscalizador, mas o conselho seria um apoiador de políticas e de atitudes que, uma vez debatida dentro desse conselho, o prefeito que traz esse debate e aprova tudo, aí seria uma política municipal. É uma política, inclusive, para ser fiscalizada e acompanhada pela Câmara de Vereadores. Você, há uma década, mais ou menos, teve a iniciativa de criar o Defenda Sorocaba. Ali eram pessoas de expressão na comunidade, onde você chamava para que eles debatessem principalmente que qualidade de vida se desejava para o Sorocaba naquele momento, para a cidade de Sorocaba nas próximas décadas. Como que foi essa experiência na sua avaliação? É complicado. Ela, eu, seria bom se ela tivesse funcionado e funcionou por um período, mas a gente percebe que não é fácil você organizar opiniões e debates e tudo, porque acaba sempre mexendo com alguma coisa e as pessoas nem sempre, os participantes nem sempre, vamos dizer, gostariam de estar envolvidos num debate dessa natureza. Enfim. É uma queda de braços. É, se alguém tem essa vontade, se alguém tem, isso é uma boa, esse é um conselho, vamos chamar assim, um conselho que pode funcionar para ajudar a debater questões aqui da nossa cidade. Sérgio, a gente teve um episódio que foi extremo, há três anos, a chamada pandemia, e ali, naquele momento, os governantes, aí era a questão do governo de Estado, tinha a prerrogativa do município, a questão da federação, numa decisão que era para evitar aglomeração, horários restritos de funcionamento, o comércio podia abrir, não podia abrir, etc. Numa analogia maior, nessa questão da pandemia, ficava, bom, se a gente fecha, não tem consumo, se não tem consumo, a economia não gira, vai criar um problema maior, etc. Esse era um ponto ali. Um outro ponto, que hoje não é uma questão pontual, como uma pandemia, é o que a gente vê da questão climática. A gente tem, esse ano passado e nesse ano, a gente tem eventos extremos, vamos dizer assim, a gente, não sei se da sua lembrança, mas a minha, você não tinha, por exemplo, no verão, um calor tão grande durante o dia e um frio à noite, a gente está quase como um deserto aqui, a temperatura cai para 20 e dá quase 40. Você acha que essas questões são urgentes para entrar em um debate, seja da cidade, do estado, do país? Olha, eu, honestamente, eu não vejo uma emergência climática. Não vejo uma emergência climática. Está mais quente hoje, está menos quente, coisas. Chove, quando chove, além do que precisaria chover, tudo. Então, o que a gente não observa, por exemplo, o rio Sorocaba seria a consequência pior de uma chuva pesada, de uma enchente. A última enchente que eu tenho conhecimento do rio Sorocaba foi ali pelos anos vinte e pouco, trinta. Depois você teve oitenta e três. Onde o rio subiu até o nível da ponte ali. Nunca mais eu vi o rio chegar a cinco metros do nível da ponte. Teve oitenta e três. não é uma emergência. Eu não sei, não vejo isso como sendo uma emergência, vamos dizer, que tinha que ser o que é, não é isso, aquilo. Eu acho que essa situação na nossa cidade não tem acontecido de uma forma tão crítica que a gente precisa estar alerta, muito alerta para isso. Você acha que uma emergência da cidade de hoje é o trânsito? O trânsito é uma grande emergência, porque hoje você vê alguns pontos, por exemplo, antes de ontem eu fui até a fundação Baldino Amaral, lá o jornal Cruzeiro do Sul, e eu transitei ali por aquela aquela rua que sai do pontilhão. Você entra nela na Sondraque. Estava toda fechada. aí, quando eu cheguei lá na frente, houve um acidente com uma motocicleta. Então, um acidente com uma motocicleta até tirarem a moto, tirarem a pessoa que estava no chão, travou a rua toda. Isto tem um significado de que o volume de trânsito de Sorocaba é grande. A gente não percebe isso assim com essa gravidade. Por exemplo, General Carneiro, que é uma rua acômetre, você vê trânsito, volume, às vezes tem uma certa dificuldade, mas ainda não é um trânsito travado. obviamente, você tem que acompanhar. É por isso que eu digo, se você tiver um acompanhamento dos responsáveis pelo trânsito, ajuda o trânsito a fluir. Por exemplo, nesse acidente, não tinha nenhuma moto lá da Urbis, não tinha ninguém lá. Não chamaram, não sei se chamaram ou não chamaram, mas o que eu quero dizer é o seguinte, de repente, o trânsito na General Carneiro, que fica entupido ali na altura da delegacia, não tem ninguém lá. O sétimo batalhão fica logo ali, não tem ninguém. Então, essas coisas é o que eu chamo de falta de previsibilidade. Sérgio, você acha que nessa urgência do trânsito, a gente tem uma experiência na cidade de São Paulo, que é o rodízio de automóvel. Então, na segunda-feira, um e dois não pode, assim se sucessivamente até a sexta. E a gente tem, você que tem uma vivência grande fora do Brasil, a questão do transporte público. Quais são as alternativas para uma cidade como Sorocaba na sua visão? Olha, esse de colocar aqui o rodízio de trânsito, não vejo necessidade. Eu acho que o trânsito em Sorocaba não é crítico. Você tem algumas áreas que, eu já falei, as avenidas, como a Cômitri, a, como é, que vai lá para o Campo de Aviação, Geral Carneiro, Itabubu, Itabubu e Ipanema. Aí, se houver uma, vamos chamar assim, uma fiscalização e um acompanhamento por parte de quem tem a obrigação e o compromisso, ajuda a fazer a fluência do trânsito. Porque o trânsito, ele já, às vezes, não flui por causa de um carro que quebrou ou, às vezes, algum desentendimento ali. Mas eu acho que, de uma forma geral, você não vê uma explosão de dificuldade. E essa questão do transporte coletivo, como que você avalia isso? Não entendi. A questão do transporte coletivo, você acha que ela é a solução para as cidades ou não? Não, mas nós temos o transporte coletivo. Eu acho que o serviço de ônibus Sorocaba funcionava e funciona razoavelmente bem. A gente não percebe um ponto de ônibus superlotado. Não, você vê, isso flui normalmente. Eu não sei, por exemplo, tem a General Carneiro, você tem o trânsito de ônibus pelo lado direito. Já a Itavuvu, você tem no canteiro central, você tem na acômetro e também não é no canteiro central, também é na lateral. A gente não percebe, vamos dizer assim, uma necessidade de alguma coisa especial. Você acha que a questão do trem, por exemplo, que você tem uma malha viária que corta a Sorocaba, que desde que se abandonou o projeto de trem no Brasil, ela continua lá. Então, ela tem toda a extensão que vai de Brigadeiro, Tobias, passa, vai até Votorantim, cruza inteiro. Você acha que seria uma alternativa? Olha, por que que você, para ir a Votorantim, você tem que ir de ônibus? Se você tem trilho da estrada de ferro elétrica a Votorantim, está lá os trilhos. Já existe um movimento para você reativar o serviço de transporte ferroviário por ali. Seria uma boa solução entre Sorocaba e Votorantim. Você desviaria um volume de trânsito, seja por automóveis, seja por ônibus, o que você tem hoje. Você imagina uma composição com cinco vagões, quantas pessoas ela pode levar e trazer. Antigamente, ia até Santa Helena. Por exemplo, você poderia ir de Sorocaba a Brigadeiro Tobias de trem, porque o trem parava lá e seguia para São Paulo, como parava em Marinha, em São Roque, enfim. Então, são escolhas você vai, por exemplo, hoje, você vai para Castelo Branco, que antigamente a gente levava de Raposo Tavares ou de Castelo Branco 50 minutos para ir a São Paulo de automóvel. Hoje, você leva três horas. De manhã ao fim de manhã. Três horas. E fica parado. Trânsito de caminhões. Esse volume de trânsito de caminhões é por quê? Porque não existe, eu já comentei aqui. O transporte de cimento da Rotocel, ele vinha pelo trem até a estação Sorocabana, passando ali embaixo, ali na Paula Sousa, entrava lá na casa e o trem que ia para São Paulo puxava os vagões de cimento. O que acontece hoje? O volume do trânsito de caminhões transportando cimento pela estrada de Sorocaba, de Votorantim para Sorocaba. Às vezes, desvia ali propriedade também. Pega Raposo ou pela Castelo. Quanto que você não liberaria de volume de trânsito? entende? Então, são coisas que... É, movimento político, né? A gente tem... Você ia... Eu já fui de Sorocaba presidente Bernardes de trem. Fui de trem. Porque tem um passo para que mude isso foi a Assembleia... Isso há 40, 50 anos atrás, né? A Assembleia Legislativa deu hoje uma decisão, né? De 6 bilhões para o financiamento do trem, ele vai de Campinas a São Paulo. Agora ele tem... Parece que agora vai. Pois é, a gente já... O terceiro governo que a gente ouve falar que no ano que vem vai ter trem, né? É, no ano que vem não vai. Eu já contei aqui, a gente ia para Mongaguá. Já contei. A gente pegava o trem aqui em Sorocaba, parava em Mairinque, o trem que ia para São Paulo, se descia, pegava o Mairinque Santos. Descia até Samaritá e pegava em Samaritá o trem que vinha de Santos a Juquiá, que passava por Mongaguá, Itanhaém e tal. Eu estava lá. É isso. Sérgio, olha, passou rápido aqui, já estamos a mais de quase 40 minutos conversando. Queria agradecer e vamos voltar semana que vem falando aí. Vamos falando, vamos analisando e vendo. Eu sou um crítico de algumas coisas e, ao mesmo tempo, eu sei também elogiar e contribuir com outras coisas que eu acho que a cidade também... Sorocaba é uma cidade boa, agradável para se viver. E pequenas coisas. Eu digo, essas pequenas falhas que existem são até relativamente mais simples de serem corrigidas. o problema desse transporte ferroviário é uma coisa complicada porque não depende do município, da cidade. Isso é uma coisa que tem nível estadual e federal. Entendeu? Mas vamos ver se qualquer dia as coisas voltam a ser o que eram. É isso aí. Tchau. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau.